E aí pessoal, beleza? Hunters Alphanaria, bora fazer um solo, Moniglit. Depois da nova atualização do GTA Online, bora lá então pessoal. Esse método eu sempre recomendo para vocês não fazerem em sessão pública e não ficarem matando ninguém em sessão pública para vocês não terem nenhum problema, beleza? Estou numa sala apenas por convite e estou utilizando o modo de mira livre assistida. Você troca o modo de mira indo no criador ou no modo história, configurações, controles e coloca o modo de mira livre assistida. Eu vou até o sofá do quarto, coloco isso até para a direita. Vai aparecer para mim um menu, esse menu aí de assistir a TV. Agora pessoal, eu vou no mapa, vou colocar o cursor em cima de um serviço bugado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo vários serviços bugados para vocês, vários mesmo. E eles vão aparecer depois que vocês adicionarem nos favoritos, lá nas docas, é o meu serviço. Vai aparecer aqui no centro também um outro serviço e vai aparecer lá no Montesherde. Por que você precisa adicionar todos? Porque às vezes as pessoas falam que adicionam e os serviços não aparecem. A dica é, adicione o serviço, feche o jogo, volta para o jogo. Eu apertei quadrado em cima de um serviço bugado, confirmo os alertas e aí vou aparecer bugado já com o menuzinho da televisão. Olha que demais pessoal. Agora eu vou até o telefone. De frente para o telefone, eu vou colocar duas recetas para a direita e aguardar até aparecer o menu do telefone. Quando aparecer o menu do telefone, eu vou apertar X em cima do wallet e vou chamar qualquer carro meu. Pode estar em qualquer garagem, pode estar no estacionamento ou aqui na garagem da penthouse. Eu confirmo para chamar o carro, aperto o botão options, vou em GTA online, coloco o cursor aqui em cima de opções, cometer suicídio, fico apertando xxxxxxxxxx, várias vezes. Nessa tela preta você vai morrer e vai aparecer lá fora. O carro vai estar no limbo, isso quer dizer que o glitch deu certo. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Agora eu estou esperando receber um convite do Lester para qualquer golpe lá do complexo. Você precisa ter iniciado qualquer golpe do complexo para ele poder te mandar um convite. Esteja registrado como presidente do motoclube ou como seguro serve antes de iniciar o glitch para ele te mandar esse convite. Beleza pessoal? Assim que eu receber o convite, eu vou puxar o celular, abrir, aceitar, vai dar uma tela preta infinita, aí eu vou lá na comunidade HuntersClan e clico para entrar na seção de qualquer jogador com modo de mira diferente. Clico uma vez, vou receber um alerta, aí clico novamente para entrar até receber um alerta de modo de mira diferente. Recebeu o alerta de modo de mira diferente, você vai cancelar. Vai aparecer no limbo, aperta o triângulo para sair do carro, vou cair lá na cidade já em God Mode. Preste atenção nessa parte. Para iniciar os serviços, você pode fazer serviço do chefe, da senhorita Becker e até mesmo serviços criados pela Rockstar. Eu vou recomendar para vocês os serviços sobrevivências, mas não o sobrevivência novo. Nenhuma sobrevivência nova vai funcionar. Tem hotfix nas novas sobrevivências. Então faça a sobrevivência antiga. Combinado? Como é que você vai fazer? Você vai puxar o celular, vai até a internet e daqui você vai apertar o botão Options. Vai em GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, sobrevivências. Confirma na primeira ou qualquer uma, vai dar um erro. Aí você vai de novo. Só que dessa vez sua tela está travada. O que você vai fazer? Vai colocar seta para cima para puxar o celular e vai colocar uma seta para baixo e aí vai apertar X para entrar na internet. Aí aperta o botão Options. Apertou o botão Options, é só ir novamente em serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, sobrevivências. Eu vou logo na primeira sobrevivência, que é a sobrevivência que eu gosto de fazer mais. E depois, pessoal, quando acabar a primeira sobrevivência, vai aparecer aquelas opções de você fazer novas sobrevivências. Aí você vai entrar nelas por ali. Não saia, porque se você sair, for para o modo livre ou para a sala de convite e depois chamar a sobrevivência de novo, você vai sair do God Mode. Ok? Você pode fazer totalmente solo ou pode convidar os seus amigos para ajudá-los a upar a conta, subir de level. Vou confirmar. Pessoal, quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Informações na descrição. Quer fazer parte da comunidade HuntersClan? Não deixe o seu perfil privado e vá lá na comunidade e peça um convite para entrar. Uma das grandes vantagens desse método é que, além de você poder fazer ele totalmente solo, você pode ajudar os seus amigos. Olha que demais, pessoal! Lembrando, nas sobrevivências novas, não funciona. Existe Hotfix. Quando acaba esse tempo aqui de iniciar, nas sobrevivências novas, você sai do God Mode. Já nas antigas, fique à vontade. Cada sobrevivência vai ganhar 30 mil, fora muito, mas muito RP mesmo, pessoal. RP dentro do serviço, você matando os NPCs, coletando dinheiro no chão e depois tem o dinheiro e RP de finalização. Tá aí, pessoal! Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Tchau, 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 tchau!